As tecnologias digitais continuarão evoluindo e expandindo os limites naturais, moldando o mercado de trabalho, criando novas exigências e profissões. O profissional do século XXI precisa trabalhar em equipes globais, inovando e resolvendo problemas multidisciplinares de perfil tecnológico cada vez mais complexo. Para isso, necessita de novas ferramentas e habilidades à altura do desafio. Tecnologias inovadoras já permitem ensinar fundamentos da ciência da computação desde a educação básica. Substituindo as aulas de informática e robótica roteirizada da década passada, formadoras de operadores de tecnologia pronta, em favor do pensamento computacional. Uma nova disciplina adotada por países líderes no ranking educacional, capaz de formar criadores e criativos digitais. Educadores visionários como Seymour Tapert demonstraram que as habilidades do pensamento computacional, desenvolvidas desde a educação infantil, melhoram o desempenho escolar do aluno e se tornam ferramentas inestimáveis pelo resto de sua vida pessoal e profissional. Essas habilidades típicas dos cientistas da computação são hoje empregadas por profissionais de todas as áreas, que resolvem problemas empregando habilidades cognitivas como decomposição de problemas, identificação de padrões, abstração, pensamento algorítmico, coleta e análise de dados, recursividade e paralelismo, dentre outras. As habilidades do pensamento computacional são mais poderosas quando aplicadas em equipe. Por isso, as habilidades socioemocionais e atitudes do empreendedorismo são desenvolvidas em quatro projetos por semestre. Cada projeto propõe uma situação-problema multidisciplinar que reúne conteúdos de história, geografia, ciências e matemática alinhados com a BNCC que os alunos resolvem aplicando seus novos conhecimentos e habilidades alinhados com objetivos padrões de aprendizagem de nível internacional. O pensamento computacional é a nova disciplina da educação básica e nós temos a melhor solução. Mindmakers, desenvolvendo mentes criativas.